O Bolsonaro, a educação aí não tá boa não, Fábio Cuba. Você é um mal educado, Fábio Cuba. É, o presidente afirmou que a educação no Brasil está horrível, Reinaldo. Puxa! É, e que pode escolher o novo ministro da pasta ainda hoje. Bom, quase sete horas já. As declarações foram dadas na saída do Palácio da Alvorada durante conversa com apoiadores. Uma mulher que se identificou como representante de escolas particulares disse a Bolsonaro que a educação está definhando no Brasil. Ele respondeu o seguinte, aspas, está definhando? A educação está horrível no Brasil. Talvez escolha hoje o ministro da educação. Deu problema com o Decotele. Esse diálogo, esse dia não, só com ele, né? Esse diálogo ocorreu pela manhã. Até agora nada. Às vezes ele tem até um lado engraçado, esse brutalismo. Engraçado, né? Esse brutalismo, essa graça que a gente assistia, sei lá, nos brutos também choram. Foi meu febismo, né? Esse problema é o que eu não decotele. Está horrível, está horrível, está horrível. De preferência, sei lá, pega alguém alfabetizado, eu acho que seria interessante, né? Alguém que a BIM, que não faz nada, possa pelo menos fazer uma pesquisa de currículo, né? Olha, BIM, se não tiver outro meio, vá no Google, pelo menos, né? Vai fazer o que aí, né? Aliás, é uma coisa boa. O que que faz a BIM? Tem alguém da BIM que gostaria de me dar uma entrevista? A gente faz o seguinte, a gente faz a entrevista de costa. Só pra eu saber o que vocês fazem. Hein? Não vai ficar bravo, hein, General Heleno, mas eu até agora não descobri. Indicadores de educação, rapidamente, muito ruins. O Bolsonaro disse que a educação está horrível no Brasil, mas os indicadores do setor, Reinaldo, mostram que o governo dele tem culpa nisso também, nesse mau desempenho. Dados do relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação revelam que no primeiro ano do governo Bolsonaro, houve estagnação nos indicadores educacionais relacionados a taxas de alfabetização para jovens, alunos em escolas de tempo integral, educação profissional e também acesso à universidade. Ô, Bob, você é um japonês muito do sem-vergonho, quando dizia meu pai, fazia concordância, né? Porque você está dizendo que o Weintraub, você está falando isso por preconceito, você está dizendo que o Weintraub não funcionava, é isso? Não, são os dados aqui do relatório. Que ele não era competente? Ah. Não. O Weintraub não gostava muito de orientais como você, tá? Ele é dos chineses que não gostava, mas você sabe, pra ele era tudo, tem zoio puxado, é tudo chinês. É isso aí. É isso aí.